Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje a gente vai falar de que Resident Evil 3 Remake, muitas novidades saíram na semana passada. Semana passada eu fiz uma live para falar dessas novidades, eu fiz uma análise do novo trailer, sim, tem um novo trailer, sim, tem novas imagens, então eu vou deixar linkado na descrição e também nos cards para que vocês possam ver essa live depois com calma, porque foi uma análise bem aprofundada, então foi lá uma hora e meia conversando com a galera e tudo mais, foi super legal, inclusive se você não acompanha as nossas lives, ativa o sininho e também tem um grupo de Telegram, na verdade é um canal de Telegram que eu criei para vocês sempre serem notificados quando tem novidades sobre Resident Evil, quando tem uma live, quando tem um vídeo, então entra aqui embaixo no link que eu deixei na descrição também, não é um grupo, então você não vai ficar recebendo bom dia e gifs animados, nem nada disso, é um canal para você sempre ser notificado quando tem coisas novas, então não fica dependendo de sininho que o YouTube não te avisa. E antes de iniciar a nossa conversa aqui sobre Resident Evil 3, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, já vai deixando seu like porque esse vídeo é super informativo e também já vai compartilhando aí o nosso canal com seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube e lembre-se, a cada 10 mil inscritos novos aqui no canal esse ano tem sorteio, Resident Evil 3 Remake é o sorteio dos 60 mil inscritos, o que será que pode vir nos 70 mil? É melhor se inscrever para saber. Gente, antes de começar a falar sobre Resident Evil 3 Remake, eu preciso fazer a observação que sim, eu estou com muita cara de cansada, eu tenho consciência disso, mas não dá para descansar porque tem muita coisa acontecendo no universo de Resident Evil e eu estou aqui para falar porque esse é o meu trabalho. Estamos aqui para isso, já diria, o garçom do Chapolin. Bom, galera, saiu um novo trailer de Resident Evil 3 Remake no dia 14, ou seja, terça-feira passada, e aí a gente fez essa live comentando, né, que eu vou deixar na descrição, mas eu quero fazer um vídeo também detalhado que foi o que vocês me pediram para falar um pouquinho sobre o que eu achei do trailer e também algumas informações que foram passadas oficialmente pela Capcom. Alguns pontos que eu gostei bastante do trailer, sim, foi o Nemesis, que é o grande destaque do trailer e também tem um foco maior no pessoal da UBCS. Então a gente pôde ver o Nikolai com um pouquinho mais de detalhes, a gente pôde ver o Mikhail pedindo a ajuda da Diwi falando que os homens da UBCS não são capazes de fazer isso sozinho e pedindo a ajuda dela, apesar do Nikolai chamando a Diw de imprestável. A Diw distraindo o Nemesis, indo chamar a atenção do Nemesis para ganhar tempo para alguma coisa para o UBCS lá dentro do metrô, ou seja, aparentemente o bondinho já era. E eu fico bem triste com o bondinho sendo descartado do Resident Evil 3 e dando lugar ao metrô porque o bondinho fazia parte da história de Raccoon City. Para quem não sabe, quem trouxe o bondinho, aquela parte do bondinho do Resident Evil 3, quem trouxe aqueles bondes elétricos foi o próprio prefeito de Raccoon City, o Michael Warren, porque ele era um engenheiro elétrico. Então eu acho que fazia parte da história de Raccoon City e era mais um objeto ali, mais uma parte turística de Raccoon City. E assim, dá para coexistir bondinho, metrô, fazer linhas de integração. Pô, eu acho que seria super legal ter mantido o bondinho, mas enfim, né gente, eu não sou da Capcom, eu não decido nada. Eu achei legal que no release da Capcom, eles mandaram falando assim sobre o Carlos, o parceiro não oficial de Diw depende para quem você pergunta. O que será que eles quiseram dizer com isso? Será que tipo, ah, vai ter algum conflito do Carlos com a UBCS em relação de, ah, você está ajudando essa mulher, eu não sei o que, gado demais dessa mulher, eu não sei o que, alguma coisa assim, não necessariamente nessas palavras, mas nesse sentido, será? Também teve, né, o Hunter como um destaque aí desse trailer, inclusive a gente ficou sem saber ali se era o Hunter Beta, se era o Hunter Gama, porque parecia que ele era verde e ao mesmo tempo não dava para ver a parte avermelhada dele, mas pelo rabo de lagarto se trata do Hunter Beta. Então será que vai ter Hunter Gama ou será que vai ter só o Hunter Beta no jogo? Ainda falando um pouquinho sobre os membros da UBCS, também no release oficial da Capcom, e eu estou trazendo informações oficiais para ficar tudo bem explicadinho aqui, para não dar margem a erro de interpretação, então eu estou usando as palavras da Capcom aqui, sobre o Mikael, foi a compaixão pelos cidadãos de Raccoon City que convence a Diw a ajudar a causa dele, que ele foi ferido e tudo, e que ele não consegue lidar sozinho com essa situação, como a gente disse anteriormente. A gente também falou aqui sobre o Nicolai, que ele é resiliente, frio e calculista, e está disposto a fazer qualquer sacrifício pela missão e em seu próprio benefício. Falou também sobre o Tyrell, então agora a gente tem mais informações sobre o Tyrell Patrick. Se você não lembra quem era o Tyrell Patrick, eu vou deixar uma foto para você ver, mas ele aparece no hospital de Raccoon City. Ele é um dos supervisores da UBCS, da Umbrella, que está infiltrado entre os pelotões da UBCS, e o Tyrell morre porque o Nicolai o mata, mas antes dele morrer mesmo, bater as botas mesmo, ele joga uma granada, isso no jogo original. Também tem a galera aí que não lembra do Murphy, mas o Murphy também aparece no jogo original, e ele aparece no press, ou quando você já encontra com o Nicolai, ele já está morto no chão, ou quando você o encontra com o Carlos, ele está virando zumbi, e o Carlos é obrigado a matá-lo. Mas sobre o Tyrell, a gente descobre que ele é um veterano especializado em hackear e desativar dispositivos de segurança, então ele é um suporte valioso nos bastidores, e sobre o Murphy, ele é um franco-atirador excepcional, e como o Mikael, ele também é ferido seriamente durante a missão de Raccoon City. Também tem informações sobre o Dario, então muita gente estava achando que o Dario não ia estar no jogo, galera acreditando em rumores, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas ó, tá até fazendo um coraçãozinho pra vocês não ficarem bravos comigo, né? Esses puxãezinhos de orelha de amor que eu dou aqui em vocês, né? Mas o Dario não vai ser substituído pelo Kendo, tá? O Dario está, sim, no jogo, e diz que ele está desesperado por ter perdido a sua família. Inclusive, na imagem, na artwork do Dario, que também foi liberada, dá pra perceber que ele está com as mãos sujas de sangue, e a gente não sabe exatamente pelo quê. Inclusive, a galera me questionou nos comentários, né? Falando, ah, mas o Dario, de acordo com uma HQ chinesa, seria, na verdade, acho que um mangá, né? Gente, eu não sei como é que chama HQ, mangá na China, tá? Não sei se é mangá o nome, se alguém souber, pode me dizer, tá? Diz aí nos comentários que, né, toda informação, toda nova informação que a gente aprende é uma informação valiosa, tá, gente? Então, diz que ele teria largado a filha e a mulher sendo devorados ali por um zumbi. Gente, os mangás, infelizmente, eles não são canônicos, né? As HQs. As únicas HQs, que são mangás, na verdade, que são canônicas, são o Marhau Adesire e o Heavenly Island. Sendo que o Marhau Adesire é um prelúdio pro Resident Evil 6, e tem aqui no Brasil lançado pela Panini. Panini, paga nóis! Olha só que coisa bonita! Infelizmente, a Panini não tem ainda planos de lançar o Heavenly Island. Vamos torcer, porque, de acordo com eles, não tem plano e, muito provavelmente, por questão de vendas, né? Tem que comprar as coisas, gente. Tem que comprar. Também tivemos informações aí sobre o Brad e o press release, e diz que o Brad ajudou nas investigações sobre a Umbrella. Dá vontade de rir, né? Enfim, não ajudou em nada, né? Ele só ficou ali sobrevoando e não fez mais o que a obrigação dele, né? O que o salário dele tava pagando ele pra fazer, que era ser um piloto. Não é verdade? Tadinho do Brad. Mas, enfim, né, gente? O Brad é inútil. E agora a gente vai falar sobre o destaque do trailer, que é o Nemesis, não é verdade? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Nemesis. De acordo com o release, ele vai ter um arsenal, tá? Pra poder combater aí, caçar os Stars. Afinal de contas, os Stars são arquivos vivos. Isso é uma observação minha. Mas, de qualquer forma, é isso mesmo que eles são, né? E ele tem, além do seu lança-foguetes, né? A sua rocket launcher, que agora tem mira-laser. Então, nós... né? Tem também um lança-chamas. E até o pessoal falou, poxa, eu não fiquei com medo do Nemesis com o lança-chamas. Gente, se você não ficou com medo do Nemesis com o lança-chamas, que pena, né? Porque, assim, lança-chamas pode causar uma grande destruição. Até porque, geralmente, em animações de fogo dos personagens, aquilo te deixa incapacitado por alguns segundos. Então, eu acho que pode ser, sim, um problema. O personagem ali se debatendo com o fogo pode te atrapalhar bastante. Eu acho até que eu tenho um pouco mais de medo, parando pra pensar nisso, no lança-chamas do que na própria rocket launcher. Inclusive, agora que ela tem uma mira-laser, talvez fique mais fácil pra você se esquivar dos tiros do Nemesis. Ou não também, eu posso estar aqui, né, falando groselha. A gente não tem como saber ainda. E, além disso, também, ele tem o seu tentáculo, que, inclusive, dá pra perceber no trailer que ele meio que usa o tentáculo pra subir em algumas áreas pra poder atacar a Jill. Tem uma parte do trailer que a Jill tá, tipo, num prédio, assim, numa construção de um prédio. E aí, o Nemesis vem com o tentáculo, se pendura pra subir e aí, né, poder confrontar a Jill. Então, eu acho que o negócio vai ficar complicado pro nosso lado. De acordo ainda com o release, esses tentáculos grotescos apenas se revelam quando as bandagens pretas que escondem o corpo mutilado caem. Inclusive, no começo do trailer, dá pra perceber que o Nemesis tá com uma máscara. E aí, talvez, depois que a gente destrua essa máscara e aí ele comece também, né, a usar os tentáculos e tudo mais. Então, conforme a gente vai destruindo o corpo dele, ele vai perdendo essas bandagens. E talvez seja, justamente, essas bandagens, que ele era todo enrolado em bandagem e tudo, que tenham deixado o nariz dele torto, que é uma coisa que o pessoal fica reclamando que agora o Nemesis tem nariz. Gente, deixa o menino, né, respirar. Inclusive, pra que é um nariz tão grande, né, Nemesis? É pra te farejar melhor, Jill. Tem também uma informação muito legal sobre o Carlos aqui. Dizendo que quando o Carlos organiza a extração dos civis, né, dos sobreviventes, sua coragem e senso de justiça o fazem extrapolar suas ordens e investigar a verdade por trás dos atos nefastos da Umbrella. Tudo bem, isso acontece no original também, mas eu acho que vai ser ampliado. Acho que ele vai entrar em conflito com os outros mercenários. E eu acho isso muito legal. Talvez ele entrar em conflito com o próprio Mikael, quando a Jill fala pra ele, ó, tudo isso que tá acontecendo é culpa da Umbrella. E aí ele vira, ó, e aí, chefe? Tudo culpa da Umbrella, o que você tem a me dizer sobre isso? Então, eu acho que vai ser interessante a gente ver isso também no Remake. Quero trazer uma informação bônus pra vocês e agora sim é um puxãozinho de orelha, tá? Com muito amor. Vocês sabem, né, que eu tenho muito amor pela comunidade Resident Evil, pela franquia Resident Evil, e se tem uma coisa que me deixa bastante chateada é quando eu vejo vocês propagando fake news. Tem um site chinês aí trazendo várias informações dizendo que testou um beta do Resident Evil 3 Remake e falando que, detalhando esse beta, desde o começo do jogo até a Clock Tower. E aí eu já fiquei meio cabreira, porque assim, geralmente, quando recebe-se um convite, a imprensa recebe convites, né, pra testar o Resident Evil 3 Remake, é meio que mundial. Tanto que assim, ano passado, Resident Evil 2 Remake, lembra que teve aquela build que a imprensa pôde testar de 4 horas? Eram 2 horas com o Leon e 2 horas com a Clara, inclusive eu fiz vídeos sobre isso, um vídeo enorme detalhando tudo que eu vi? Então, geralmente, quando isso acontece, é a imprensa do mundo todo, gente, recebendo esses convites e testando na mesma época, justamente pra não ficar tendo aquela coisa de um falar antes do outro, né. Tanto que o embargo também, de informações, é pra todo mundo. O que é embargo? O embargo é uma data limite. Então, quando cai o embargo, aí sim você pode falar. Porque quando a gente vai testar essas builds, a gente tem que assinar um termo de confidencialidade com a Capcom, que são os famosos NDAs, né. Os próprios funcionários da Capcom têm que assinar esse tipo de coisa pra não sair falando coisa antes da hora. Então, eu já comecei a estranhar bastante. Pô, só eles testaram, só esse site chinês que testou. E aí eu peguei e fui questionar o pessoal da Capcom, e aí eu falei pra eles, e falei, olha, eu quero saber primeiro, né, se tem, realmente, se já tem gente recebendo convites. Não porque, oh meu Deus, eu não fui convidada. Não é isso. Mas é porque eu achei estranho uma build, uma demo, né, um beta, como ele falou, que geralmente é uma demo, ir até a Clock Tower. De acordo com as informações, ia do começo do jogo até a Clock Tower. Isso não é uma demo. Uma demo é um trecho curto pra você experimentar o jogo e ver se você vai comprar. Então, eu já achei muito estranho. Eu falei, eu não vou ler tudo, porque se for verdadeiro, vai estragar a minha surpresa quando eu for testar o jogo. Porque o database é sempre convidado a testar o jogo, com antecedência, pra poder trazer um hands-on aqui pra vocês, dizer o que eu achei e tudo mais. E aí, eu perguntei pro pessoal da Capcom do Brasil, e a resposta que eu recebi é, até onde eu sei, né, o gerente de relações públicas da Capcom disse, até onde eu sei, nenhum veículo foi convidado ainda pra testar. E aí, eu já fiquei, hum, tem alguma coisa muito estranha aí. E aí, eu conversando com o pessoal no Twitter, parece que já existe um texto também sobre isso em inglês, que era datado de 10 de dezembro do ano passado. Então, logo que eles anunciaram o jogo, já tinha gente testando demo, testando beta. Então, eu já achei muito estranho. Por via das dúvidas, tome como fake news. Eu não sei por que as pessoas fazem esse tipo de coisa, hoje vale tudo por clique, não é verdade? Então, tome como fake news, tá, gente? Não saiam acreditando em qualquer coisa que tá escrito. E pior, não saiam propagando qualquer coisa que vocês veem por aí, seja num vídeo, seja num texto. Uma outra coisa, tá, que a galera tava usando bastante pra chamar atenção em títulos é, não vai ter, é, o jogo vai ser mais focado em ação. E aí, eles esquecem do adendo que eu fiz até no último vídeo que eu postei e que eu vou deixar também linkado na descrição e nos cards. Mais focado em ação, comparado com o 2 Remake, foi isso que o Kawata-san falou, que é o produtor do jogo, tá, gente? Então, não sai falando as coisas, primeiro, incompletas, e segundo, sem saber a verdade. Porque, infelizmente, gente, a gente tá na era das fake news. Qualquer pessoa pode sair falando mentira, sair falando groselha por aí, em troco de AdSense, tá, gente? Porque cliques, existe uma coisa chamada CPM, e a gente que tem AdSense nos sites aí, tem anúncios, é o custo por mil, né? Então, a cada mil impressões, a pessoa ganha. Então, quanto mais cliques ela tiver, mais ela vai ganhar. Então, isso é a explicação, na verdade, eu falei, não sei por que fazem isso, mas essa é a explicação, na verdade, né? Ganhar dinheiro em cima de fake news. Eu acho bem chato, porque, enfim, as pessoas saem propagando aí, na inocência mesmo. Então, fica aqui a minha dica, tá? Não saiam acreditando, muito menos propagando tudo que vocês veem, tá? Por isso que eu não tinha falado sobre isso antes. Bom, gente, comentem aí embaixo tudo que eu falei aí, o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram, o que vocês destacam dessas informações novas que o novo trailer trouxe. Vou também deixar tudo linkadinho do nosso site aí, inclusive esse release oficial da Capcom do Brasil, que é, na verdade, a tradução do release internacional. Vou deixar tudo linkado na descrição. Não é muito jornalístico você divulgar um release, em vez de você fazer uma matéria com as suas próprias palavras. Mas, na verdade, eu não sou jornalista. Então, eu não preciso ficar me atendo a detalhes jornalísticos. E eu prefiro isso do que ficar propagando fake news. Que, às vezes, uma frasezinha que você põe diferente já dá margem a uma outra interpretação. Então, enfim, eu quero usar exatamente as palavras da Capcom pra não sobrar pra mim de Ah, a Monique falou isso e isso e isso, quando, na verdade, é aquilo, aquilo e aquilo. Sim, eu quero tirar o meu da reta. Não se esqueçam, galera, que vocês podem nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês ou aqui no YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro e a partir de R$3,00... Sim, R$3,00. ...nos apoiando pra que a gente possa continuar expandindo aí o nosso conteúdo, fazendo mais vídeo, fazendo mais live, mais podcast, fazendo mais tudo pra vocês e continuar espalhando a palavra de Resident Evil pela internet, pelo mundo, pelo Brasil, pelo... enfim, todos os lugares possíveis, por todas as galáxias, inclusive. Inclusive, se você é um ET e tá vendo isso aqui... Eu não falo língua de ETs. Não se esqueçam também das nossas lives na Mixer, mixer.com.br edatabase ou residentevodatabase.com.br lives São quatro lives a mais na semana. Então, não seja fiel de plataforma, gente. Não seja fiel a uma plataforma só. Vai lá pra Mixer, segue lá, cria sua conta, segue lá e vai farmando Sparks, inclusive, pra ajudar a gente aí poder mandar as figurinhas legais lá também, que a gente tem umas figurinhas legais de Resident Evil, tá? Então, segue lá, que inclusive tem umas metas bem audaciosas pra Mixer também. Então, a cada mil seguidores lá, um novo sorteio. Então, fica ligado pra você não perder nenhum sorteio. Eu sei que sorteio você gosta. Não mente pra mim. Eu sei que você gosta. Ah, assim tá melhor. Gente, esse vídeo já tá gigante. Beijo pra todo mundo, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau! Desculpa, Lucas, que é o nosso editor. Gente, ó, pra pedir desculpa pro Lucas, sigam também o canal do Beat Start, que é o canal do Lucas, youtube.com.br O link vai estar na descrição. Música 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 Amém.